O Ipiranga de verde na área, Kleber Luiz na cobrança, levantou, a bola vai passando, entrou, tocou a gol! Gol do Ipiranga! No cruzamento na área, no toque de cabeça do zagueiro Anderson Santos. Kleber Luiz cruzou, toque de cabeça, canto direito, vamos ver de novo. Para o fundo da rede, o Ipiranga, chega o gol de empate no Beira-Rio.